Querem camisa de goleiro e de jogo? Hoje nós temos aqui, hein? De noite ou de dia, firme no volante, vai pela rodovia, bravo vigilante Olá pessoal do Manto Juventino, tudo bem com vocês? Estamos trazendo aqui hoje uma camisa de um dos jogadores que foi um dos heróis da campanha do Juventus do acesso à Série A2 de 2012, que foi o goleiro Túlio, o goleiro Túlio Lima. O goleiro Túlio utilizou essa camisa aqui preta, com detalhes cinzas, alternando com uma camisa cinza com detalhes pretos do mesmo modelo aqui. A gente sabe que o Juventus em 2012, ele tinha como fornecedor a Joma, que na verdade não era a Joma, era a MR Sport, que tinha o licenciamento da Joma. Só que para os goleiros eles mandaram materiais mais genéricos, esse aqui é um material que a gente vê muito em times de várzea, times amadores, e não tinha a marca da Joma, tinha a marca da MR aqui nos ombros, inclusive um dos lados está até faltando aqui, né? E no outro, vocês vão ver aí que está querendo, está em vias de desaparecer, né? Mas a gente preserva aqui, a gente tenta preservar do melhor jeito possível, né? Isso, e mais umas marcas aqui também de desgaste, mas até a deformação que o tecido teve, e também o gasto aqui no número, aliás, número não, no distintivo, né? Mostra que essa camisa aqui é uma camisa realmente de jogo. Ela foi usada durante toda a campanha da Série A3 de 2012. Foram acrescidas só os patrocínios, né? Ela começou a Lisa, e depois no final da campanha, lá no quadrangular, ela ganhou esses patrocinadores aqui. A Prevent, que era uma marca que foi patrocinadora da Master do Juventus durante algum tempo, durante uns bons anos, uns três anos. E a Amazon, que é uma marca de... é uma concessionária Volkswagen, que na época patrocinou essa camisa aqui também. Nas costas ela trazia o número 12, né? É até interessante porque o goleiro Túlio, ele era o reserva imediato do goleiro Carlos Carioca, que foi contratado pela comissão técnica do Ferreirão, saudoso Ferreirão, né? Que Deus o tenha. O Ferreirão contratou o goleiro Carlos Carioca para ser o titular, mas o Carlos Carioca se machucou logo no começo da Série A3, e entrou o Túlio. O Túlio usava o número 12, né? E usou esse número durante o resto da campanha. Até perguntei para ele, né? Ele era um cara bem acessível, um cara muito gente boa. Perguntei para ele por que ele usava o número 12, e, bom, eu imaginei que era porque o número era de reserva, né? E ele queria continuar com esse número, talvez por dar sorte. Realmente era porque dava sorte para ele. Ele nasceu no dia 12 de dezembro, 12 do 12, né? E também ele é um bom cristão, 12 é o número do apóstolo de Cristo, está tudo em casa, 12 do 12, 12 apóstolo, beleza. Então, Túlio usou esse número aqui. Inclusive, no ano seguinte, quando o Juventus subiu para a Série A2 e usou camisas da Umbro, uniformes da Umbro, ele continuou usando o número 12, mesmo sendo titular, né? Então, ele tem aí uma certa mística com o número 12. Então, essa aqui é a camisa do vídeo de hoje. Hoje, o Túlio não é mais goleiro profissional, ele é um soldado da polícia militar, ele serve na polícia rodoviária, né? Então, ele trocou diários aí, mas continua servindo, agora não defendendo o gol, mas sim defendendo aí a segurança dos polistas, né? Bom, então, esse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aí. Essa aqui é uma camisa, então, oficial e um modelo único, porque ele só usou desse modelo aqui, preto, só essa camisa. Esse é o vídeo de hoje, então. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtam se vocês gostaram, dê sugestões também de vídeos para vocês queiram que a gente mostra aqui, de outras camisas que a gente tem. E a gente se vê no próximo vídeo. Ah, e também sigam a gente nas redes sociais, hein? Até mais.